Olá pessoal, neste vídeo vou estar dando uma dica de como instalar a sua antena parabólica na sua televisão no receptor. Vamos lá! Bom pessoal, este fio preto aqui, este grosso, é o que vem lá do LNB da antena lá de fora. Este fio você vai conectar ele, atrás do seu receptor, na entrada escrito LNB. Há alguns tipos de receptor que está escrito antena, não é nesta que coloca. Você coloca onde está escrito LNB. Coloca bem fixo, rosqueia bem certinho. Os três fios, amarelo, branco e vermelho, são do áudio e vídeo. Você só seguir as cores corretamente, você vai ligar estes três fios na sua TV. E também, áudio e vídeo, ok? Então é muito simples. Feito isso, já está instalado o receptor na parabólica. E aí, é só você assistir o seu televisor.